Olha só, gente, depois do Monarque, o Adrílis Jorge acabou de ser cancelado, hein? Isso daí pode dar uma outra visão sobre essa coisa toda, vamos entender isso. Essa notícia foi sugerida por Grande Lobo, Rodrigo Pereira e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que coisa, o Adrílis Jorge, pra quem não sabe, é um comentarista político da Jovem Pan, ele é um cara mais ligado aos conservadores, mais ligado a Bolsonaro, mas ele faz críticas independentes também, já criticou Bolsonaro várias vezes, ele aparece em vários programas lá da Jovem Pan, criou muita treta com alguns outros comentaristas de esquerda, era até um quadro que o pessoal adorava ver, o pessoal brigando ali, né? Isso dá muito ibope, coisa e tal. O que que aconteceu, né? Hoje o Adrílis Jorge foi participar do 3 em 1, ou, desculpa, da Jovem Pan News, e justamente falando sobre o caso do Monarque, e daí ele criticou o Monarque, ele falou que o Monarque errou, escolheu erradas palavras e coisa e tal, enfim, falou contra o nazismo e coisa e tal. No final do bloco, quando ele acabou de falar, ele foi se despedir e fez esse gesto que vocês estão vendo aí, né? Segundo ele, ele estava dando um tchau, estava dando um tchau pro pessoal pra se despedir ali da gravação, porém, algumas pessoas acharam que ele estava fazendo uma saudação nazista, né? Inclusive, depois parece que ele deu uma risada, então talvez ele estivesse brincando com a coisa, fazendo uma saudação e rindo, enfim, não dá pra saber exatamente o que se passava na cabeça dele, mas eu tendo a acreditar que ele está fazendo realmente um tchau e coisa e tal. Pode até ter sido que ele fez o gesto para dar o tchau, e depois percebeu que seria parecido com o negócio e ficou nervoso ali na hora, é uma possibilidade, enfim, ninguém tem como saber o que estava na cabeça do cara. Uma coisa é óbvia, a coisa mais importante aqui é, tudo bem, o pessoal criticou, as mesmas entidades que criticaram lá o Monarque soltaram notas criticando o Adrílis, ele imediatamente foi demitido da Jovem Pan, então ele falou já no Twitter dele que ele se despediu e coisa e tal, ele disse que não fez nada, que o gesto dele foi simplesmente um tchau, nada além disso, mas que entendia a posição da empresa e estava saindo e coisa e tal, sem deixar rancor e coisa e tal. Enfim, olha só, essas entidades que estão lutando dessa forma, eu não vou criticar elas, são entidades judaicas, evidentemente os judeus foram uma vítima terrível do caso da Alemanha nazista, o holocausto é algo que realmente é um absurdo completo isso, o que aconteceu ali foi realmente muito triste, é uma marca na história, uma cicatriz na história humana que não passa. É lógico que eu às vezes sinto falta do pessoal lembrar que o comunismo também fazia muito isso, também matava muita gente, mas é lógico, o fato de um fazer não justifica o outro fazer, isso está errado, não tenha dúvida alguma, então eu respeito a opinião das pessoas que estão se manifestando contrária. É isso. Eu só acho que talvez esteja havendo um certo exagero, porque estão colocando a coisa como se nazismo fosse um problema na política brasileira, quando não é. Não tem ninguém que defenda nazismo na política brasileira, não existe isso, nem que se tivesse não haveria apoio popular para isso, ninguém defende esse troço. A única situação, a única motivo que alguém faz para levantar a palavra nazismo é a esquerda que adora acusar todo mundo que não é da esquerda de nazista, de dizer que é nazista, não sei o que lá, porque virou para a esquerda uma mera ofensa. Eles usam essa palavra sem nenhum sentido, sem nenhuma lógica atrelada a isso. Chegou a dizer que libertários são nazistas. Que lógica teria isso? A gente é contra o Estado. Como é que a gente vai apoiar um negócio que é a favor de um Estado controlador, que vai controlar até a raça das pessoas? Não tem lógica isso. Enfim, virou, a esquerda fez esse termo ser usado para qualquer coisa. Então, essa é a única situação que você vê aqui. E aí, assim, pode ser que realmente o Adriles tenha se equivocado, tenha feito alguma coisa, não sei dizer, mas me parece muito estranha essa situação de ressuscitarem o nazismo neste momento para começar a cancelar um monte de gente. Repara, é aquilo que eu falo para vocês. A mídia tradicional socialista está muito preocupada, ela está perdendo voz, ela não consegue mais influenciar tanto a sociedade brasileira como já conseguiu um dia. E o que ela quer, e eles já perceberam que o grande problema é a informação descentralizada e distribuída na internet. Só que eles não podem desligar a internet, eles não conseguem fazer isso. Então, eles ficam com esse negócio de querer cancelar qualquer voz um pouco maior que surja na internet. Houve uma época que eles cancelavam o pessoal que era mais radical, que era aquele pessoal mais de direita radical, mais focado em... querendo golpe militar no Brasil, esse tipo de coisa, enfim. Depois disso, esse pessoal já foi cancelado. Não mudou nada na opinião das pessoas. É o que eu falo para vocês. Calar alguém não significa fazer a ideia ir embora. A ideia fica lá do mesmo jeito. As pessoas continuam se falando na internet. Essa ideia de que a informação descentralizada e distribuída depende de grandes comunicadores é um erro. Na verdade, o grande poder da informação descentralizada e distribuída é justamente as pessoas falando entre si. Você ter o discurso correndo em grupos de WhatsApp, em grupos de Telegram, em vídeos do YouTube, em um monte de canais, um monte de divulgadores ao mesmo tempo. Não são os grandes divulgadores que fazem diferença. São uma multidão de pequenos divulgadores. Mas parece que a esquerda não está satisfeita com essa onda de banimento que ele já fez para a direita mais radical aqui no Brasil, que era o pessoal que era a favor da Revolução de 64, a favor de que Bolsonaro desse um golpe no Brasil e coisa e tal. E agora, como já acabou esse pessoal, eles estão começando a mirar agora um pessoal mais no meio do caminho. Porque o Adriles Jorge é um cara de direita, é um cara conservador, mas ele não é um cara radical de direita. Ele não é isso. Da mesma forma, o Monarque é um cara influente na internet e coisa e tal, mas ele não é um cara de direita. Muito pelo contrário. Ele é um cara de esquerda. Ele fala mal de Bolsonaro seguidamente lá. Então, o que me parece que está acontecendo é exatamente o que a gente imaginou que iria acontecer. A imprensa, depois que ela limou um monte de gente extremista de um lado, ela está começando agora a tentar associar extremismo a essas pessoas, a mover a janela de Overton em direção à esquerda. Qualquer pessoa que esteja no meio do caminho ali pode ser acusado de extremismo, de nazismo. Caramba, desde quando que nazismo virou problema no Brasil? Virou problema real? Existe como problema abstrato, é lógico, ninguém gosta de nazismo, mas não é um problema real. A gente não tem pessoas divulgando nazismo diretamente por aí. Mas, enfim, estão fazendo isso. Estão querendo tirar esses grandes divulgadores. É o que eu falo pra vocês. Por que eles fazem isso? Porque estamos em ano eleitoral, existe um risco muito grande de Bolsonaro ser reeleito. Um risco pra eles, né? E eles querem acabar com essa possibilidade. Eles sabem que a grande vantagem de Bolsonaro é na informação descentralizada e distribuída. É na internet. É onde está o grosso do apoio deles e que a mídia tradicional não consegue mais atingir. Eles estão errando a estratégia. Essa ideia de tirar esses grandes comunicadores não vai fazer falta. Porque, como eu digo pra vocês, esse tipo de cancelamento pode... É ruim pra pessoa, lógico que é ruim. Ela deixa de ter um ganho, deixa de ter a profissão dela, o trabalho dela. Mas, para a ideia em si, para a disseminação da ideia, continua a exata mesma coisa. Porque o que faz diferença não são os grandes divulgadores, são os pequenos divulgadores, são as pessoas pequenas nisso daí. Isso reflete, em última análise, e o desespero desse pessoal da mídia tradicional socialista. Que, veja, eu não vou descartar nenhuma outra coisa. Vocês lembram do episódio recente da invasão do PT na igreja e coisa e tal? Tem muita gente dizendo que, na verdade, essa história toda que eles estão tirando agora é pra justamente criar um fuzuê e não deixar circular aquela notícia do PT invadindo a missa e chamando os católicos de fascistas. Como eu disse pra vocês, aquilo evidentemente foi um erro deles. Eles devem ter percebido esse erro e estão querendo apagar essa história, criando todo esse fuzuê agora pra tentar fazer isso se tornar coisa do passado, não ser divulgado mais. É uma possibilidade. A eleição esse ano é outra possibilidade. Sem dúvida alguma, o que fica claro com essa história é o problema deles, é lógico, não é o nazismo em si. O objetivo deles é calar vozes que não estão de acordo com eles. Eles querem, de novo, ter a hegemonia do pensamento, a hegemonia da informação, perderam, não conseguem retomar e estão tentando de forma bastante desastrada fazer isso. Realmente, eu acho um exagero completo esse tipo de coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.